E aí Aí ó, viu você A briga, ó Tá vendo, tá stalkeando você É, pra arrumar treta Quantos dias sem postar foto, Thiago? Doze Doze dias sem postar foto? Tem gente nesse exato momento matando pra tá aqui E tu tá aqui e tu dá valor Mas esse mesmo Você me fez um ano atrás, Thiago Não, não, tá péssimo Saiu? Não adianta ir não Aí Saiu ele Vamos decidir logo essa briga O que acontece com essas polêmicas Sim Por que você briga tanto com ele assim? Porque eu gosto dele Você gosta dele? Gosto Não importa Mas por que você briga tanto? Porque eu quero que ele faça as coisas certas Igual ele briga comigo também Sim Ele é muito pilhado? É É muito o que? Pilhado? Sim Ele é brava não? É, ele é brava Ele é brava? Sim E carinhoso ao mesmo tempo também Tem o jeito dele Mas tem coisas que eu quero que ele entenda E ele não entende E a gente acaba brigando Também E aí eu não sei Agora a pergunta é Uma pergunta séria Tal Você vê ele como que na sua vida? Família Família? Família Ele já chegou e já Já te mangoou Já te deixou triste Algumas vezes Mas ele faz isso com o irmão? Briga com o irmão? Ou não? Faz aleatório? Foda-se Com alguém que quer o meu bem também Quer seu bem, né? Mas quem não quer seu bem, né? Agora uma pergunta séria Ô Thiago Por que você briga com ela tanto? Porque eu vejo desperdício no tempo dela Desperdício? É O tempo tá passando O tempo tá passando e você não tá parando Até agora você não parou É Porque eu não quero desperdiciar meu tempo Mas é desperdício? Ô Thiago Eu devo conversar com o assunto que não leva a lugar algum Thiago, você é um workaholic? Eu sou aquela pessoa que valoriza isso aqui O tempo? O tempo Eu tenho um objetivo, um sonho Tudo que for fora do meu caminho Eu não presto muita atenção Não presto muita atenção? Tem que prestar atenção se o mundo Se um exemplo Se a vizinha tá Barrendo a rua Ou tá fazendo outra coisa Eu tenho que prestar atenção no meu Você não tem muito aqui Você precisa de um tempo Pra passar com as pessoas que gostam de você Não, porque o tempo tá acabando E você tá gastando com coisas Que tá só na tua cabeça Ô Thiago Pessoas que se importam com você Tão aqui, ó Caindo junto Ô Thiago Agora é uma pergunta que eu faço Eu te perguntei hoje isso Quando você Vai ter tempo Pra você Não adianta você falar Que tempo que você não tem, hein Ir pra academia Tomar pré-treino Treinar Você não tem Toda vez que eu falo com você Você tá fazendo um trampo diferente Dentro do que você gosta Você não tem medo do tempo não? Cara, eu tenho Mas eu fiz tanta coisa Pela minha vida Afora, Thiago Eu Eu trabalhei muito Eu fui pra vários lugares Viajei muito Sabe, cara? E... Tô com 42, né, cara? Tô com 42, sabe? Tô com 42... Só tem um momento, Chubão O tempo tá passando, cara A gente tá ficando velho Os servos estão morrendo E a relação das pessoas Que se gostam verdadeiramente Tô gostando da treta do tempo É uma construção Tu não vai chegar numa certa idade Falar assim Agora eu quero ter amigo Sendo que você não construiu Uma relação ao longo da tua vida Entendeu? No máximo Se você quiser um amigo De um dia pro outro Vai ser alguém Que tá entendendo Mas você consegue entender Que eu quero te levar Pro meu mundo Pra gente ter amizade Senão não vai dar amizade Você consegue entender? É assim, ó Tem um ditado Tem um ditado, Sayori Que fala assim, né? Que médico Tem amizade com médico Policial Tem amizade com policial Youtuber com youtuber Sim Você é uma youtuber Ou você é uma streamer? É mesmo? Opa 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 treta Eu vi a briga aqui, hein? Eu vi a briga aqui, hein? Ó Eu sou os dois Vai, vai As bolinhas agora As bolinhas Todos os meus dias Peraí Calma Eu faço live Só que eu sou youtuber também Eu só não Quantas horas de live Sayori? Então Tô fazendo umas Quatro, cinco horas por dia E quantos você fazia antes? Dez horas Durante quanto tempo Fazendo dez horas de live? Dez Durante quantos anos? Porque foram anos Eu comecei a fazer live A fazer esse tempo Eu acordava seis horas de manhã Comia Esperava meu ex E eu estava no trabalho E eu começava minhas lives Até a noite Quando ele voltava pra casa E aí, Sayori Quando você fazia a sua live O quanto você crescia com isso? O quanto você Elevava, assim, a sua vida Por conta da live? Muito Muita coisa Muito? Principalmente Eu me sentia Mais forte Pra fazer as coisas Hoje em dia Porque a live Me fazia isso Então, Sayori É sério Agora a gente está aqui Qual que é a sua fraqueza, meu? Isso que me incomoda Eu quero saber Qual o seu ponto fraco Acho que é o meu coração Então, mas Quem está com Quem está com a furadeira No seu coração agora? Tipo, apertando Do jeito que Às vezes tira você do foco Opa Apontou pra você, hein? É você mesmo, filho Você está com a furadeira? Você tem que estar apertando O coração dela? Ela que se perde Não Sabe o que eu acho? Eu vou falar pra vocês O que eu acho Eu acho que os dois São dois irmãos Realmente você é uma irmã mais nova Pro Tiago Porque Ele faz uma vez Adotou você Ele não fez nada Que a senhora mãe dele Não faria, né? Porque ela fazia isso, né? Ela adotava a metade da rua Entendeu? E E você como Uma Irmã Como uma mulher leal Que leal você é Sai, vó Sim Até hoje eu não vi Ninguém falar Que você falou merda Que você foi traiçoeira Que você foi canalha Sabe? Porque muita gente Vem, vem, vem Vai, vai, vai E nem obrigado fala Entendeu? Eu já falei besteira Quando eu falei besteira Eu falei pra ele Você pediu desculpa Sempre que eu posso Peço Sempre que pode E quando não pode? Não tem essa Você sempre pode Ou sempre que não pode? Sempre que posso Então Você sempre pode Fazer as coisas Porque você não faz O que ele pede Que é ligado ao seu canal Do Youtube Saiuri Saiuri Era pra você hoje Vamos falar Vamos dar um exemplo Sabe quem? Quem fez o que você falou Mas fez com o Instagram Não parou anos Anos, 600 mil O cremosinho O cremosinho Quantos milhões? Doze dias sem postar foto Sai daí Aí, ó Viu você? A briga, ó Tá vendo? Tá stalkeando você Pra arrumar treta Quantos dias sem postar foto, Thiago? Doze Doze dias sem postar foto? Esse exato momento Matando pra taque E tu taque E não dá valor Mas esse mesmo Agora você me fez Um ano atrás Não, não Tá péssimo Você sabia que isso é legal Saiu orelha E falar isso pra você? Não Você quer apostar Não, não Todo dia não Você quer apostar Que a partir de Hoje mesmo Amanhã A hora que você dormir Acordar Você vai embora Com esse pensamento Na sua cabeça E você falar Caralho Eu não sei se eu errei Mas mesmo que eu não tenha errado Eu vou fazer uma média Vou fazer a minha E ele não vou ouvir Mais isso dele Não, mas Todo dia ouvindo isso Mas é Então Mas eu quero que você faça E não ouça mais O que o Toguro Tati te falou No sentido de Há um ano Parado Na quantidade de seguidores Não O que você acha Sayuri Da gente trabalhar Pra você bater logo Um milhão Logo Só pra ter o número 1 Ali e tal Se não quiser mais nada Depois tá bom Era seu né Saiuri Olha ele falou Você viu o que ele falou Cara Primeiro milhão Era seu Ô Tiago Um monte de pessoa Que vem Pegou esse um milhão Aí Agradeceu É Tiago Se nunca De bico É foda né Agradeceu Daquele jeito Simples Daquele jeitão né Tipo Esquece Daquele jeitão É a natureza Da vida É a natureza Do ser humano É o mundo A volta Não se esqueça disso A volta Da fechadura Dó Sabe que eu mandei Quarta-feira Fala Era Três horas da manhã Quatro O que que eu te mandei Você lembra Lembra O que que ela mandou Tô dormindo Ela mandou Tô dormindo Mentira Manoema me ensalha Agradecendo ele Antes de eu ir dormir Todo dia Antes de dormir Perguntei pra Rafa Às vezes Quando acordo também Ou durante o dia Assim Ela sempre me pega Orando né Que eu gosto muito de orar Eu voltei a orar Faz pouco tempo E eu terminei de orar E eu fui dormir Só que assim Que eu deveria agradecer ele Essa é uma frase Às vezes Você vem conversar comigo Eu falo assim Calma Rafa Tô orando Calma Não, não, não Pera, pera Eu peguei E antes de dormir Eu pensei Eu vou agradecer ele Por tudo que ele fez Deixa eu fazer um negócio Eu amei Você agradeceu? A questão é Orar né Palavras tem poder Oração tem poder Mas só atitude muda